Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento mostra que alguns presentes para o papai estão bem mais caros. A boa notícia é que alguns itens caíram de preço. O dia dos pais está chegando e é natural que a procura pelos presentes aumente nesta época. Mas o consumidor deve ficar atento aos preços. A Secretaria de Estado e Planejamento Gestão e Patrimônio divulgou uma pesquisa de preços de produtos e artigos, os mais procurados. Geralmente existe uma tendência do comércio nessas épocas em aumentar os preços para depois fazerem preços promocionais, voltando ao que era o preço anterior. Isso é um marketing do comércio, fazer isso. Dos 40 itens pesquisados, o short e o calção teve um aumento de 54%. O reajuste da gravata chegou a 40% e a máquina de cabelo e barbear subiu 27%. A CEPLAG também divulgou os produtos que caíram de preço, então não existe desculpa para comprar o presente do paizão. Quem está querendo comprar e está com pouco dinheiro e quer de qualquer jeito dar o presente dos pais, existem alguns itens como a carteira que está 16% mais baixo, o som automotivo 31% mais baixo, o pijama, a camisa social, a calça jeans. Esta gerente garante que a loja tem preços camaradas e que ninguém pode perder a oportunidade de presentear o paizão. Tem bastante promoção, a gente está com preços bem acessíveis, estamos com polo a partir de R$ 79,90, calça jeans, bermudas, preços bem legais. E para atrair mais pessoas nas compras, este shopping Mangabeiras preparou novidades. Nós teremos uma feira de tecnologia, onde será constituído 10 lojistas de Marcial Shopping, onde eles vão estar podendo mostrar o máximo que eles têm de tecnologia, de inovação nesse segmento. Olha aí a oportunidade. Sem dinheiro em caixa e com um déficit gigantesco no orçamento, o governo federal sinalizou que pode vir aí um aumento no imposto de renda. Um assunto para lá de indigesto que vem recebendo críticas no Congresso. A reportagem é de Damares Bubans, direto de Brasília. O país vem enfrentando uma das mais difíceis crises econômicas dos últimos anos. Índices altos de desemprego, inflação, mercado instável. Enquanto o brasileiro espera o país se recuperar, é obrigado a acompanhar o aumento dos preços. Remédios, alimentação e vestuário estão mais caros, assim como a água, luz, combustível, gás de cozinha. E a situação pode ficar ainda pior para o bolso do contribuinte. O brasileiro já reclama do valor dos impostos. E nessa terça-feira, o presidente Michel Temer assumiu em um evento em São Paulo que o governo estuda a possibilidade de mudanças na alíquota do imposto de renda, que poderia chegar a 35%. De acordo com o presidente, não há nada definido. Mas a possibilidade de um aumento no imposto já entrou para a lista das medidas impopulares do governo Temer. Entre as propostas que voltaram a ser estudadas, está a criação de uma nova alíquota do imposto de renda para pessoa física, entre 30% e 35% para pessoas com salário acima de R$ 20 mil. O governo avalia a possibilidade de cobrança de imposto sobre dividendos, que são os rendimentos das empresas que declaram sobre o lucro presumido. A revisão de desonerações e regimes especiais também estão sendo estudadas. No Congresso, a notícia não foi bem recebida pelos parlamentares. Aumentar a alíquota do imposto de renda é, inclusive, injusto do ponto de vista tributário. Por que não, por exemplo, voltar a cobrar dividendos dos juros e de ganhos daqueles que aplicam no mercado financeiro ou em ações? O governo toma mais essa iniciativa insana, inaceitável, que é aumentar imposto, ou seja, impor mais sacrifício aos trabalhadores e trabalhadoras. Como? Mais aumento de imposto? Não basta já o aumento da gasolina, do gás de cozinha? A carga tributária do Brasil é a mais alta do mundo e, possivelmente, a mais injusta do mundo. Portanto, eu acho que não cabe esse aumento. Acredito que seja uma iniciativa do Ministério da Fazenda, que quer o caminho mais curto, mas não é o caminho certo. Eu acho que o povo brasileiro já paga muito imposto de renda e não deveria ter mais esse aumento de imposto de renda. A equipe econômica do governo quer aumentar a arrecadação, já que o déficit nas contas públicas em junho desse ano era de mais de 56 bilhões de reais. Para terem efeitos já nas contas de 2018, as medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso por meio de projeto de lei ainda em 2017. Nada injusto mesmo, nada justo mesmo seria esse aumento, né? A gente paga muito imposto. Os moradores do Alto de Ipioca estão revoltados com a SMTT. Eles não aceitam que os ônibus sejam proibidos de circular na parte alta do bairro e alegam que correm risco ao tentar atravessar a rodovia. Os vídeos mostram a dificuldade das pessoas ao atravessar a pista, principalmente aquelas que têm algum tipo de deficiência. Desde que o sistema de integração foi implantado em Ipioca há cerca de um mês, os moradores reclamam da situação. Já fizeram até protesto. Esse sistema foi implantado de uma maneira a não pensar na segurança da população. Tiraram, nos tiramos do centro de Ipioca, que se refere ao Alto, ao campo, e a rua da Taboca, que é a grota, e nos colocaram em perigo aqui em plena via. Os ônibus da integração ficam estacionados na entrada do bairro, sem abrigo para os usuários, e fazem o retorno de forma irregular na esquina da rua. Além disso, algumas vezes as pessoas precisam pagar mais uma passagem. Eles falam que é uma hora e meia o tempo para que possa passar o cartão e não ser cobrada a passagem, porém nós moramos em um bairro distante do centro e das nossas idas ao centro, e que muitas vezes excedem. Se eu for até a UFA ou se eu for pegar o Ipioca Ponta Verde, eu posso exceder no momento de pico. Segundo os moradores, essa praça foi construída no ano passado justamente para evitar que os ônibus e outros veículos de grande porte passassem em frente à Igreja Nossa Senhora do Ó. E esta recomendação foi do Instituto do Patrimônio Histórico. Segundo o IFAM, a passagem de veículos grandes e pesados abala a estrutura da igreja. O estranho é que o transporte dos moradores continua sendo feito por ônibus grandes. E à noite, quando o sistema de integração para de funcionar, os ônibus da linha continuam passando normalmente aqui pelo Alto de Pioca. De acordo com o líder comunitário, à noite os ônibus menores também funcionam normalmente. Ele explica que a comunidade já apresentou um novo projeto de sistema integrado ao Ministério Público. A reunião será nesta quarta-feira. O IFAM pediu a diminuição do fluxo de veículo na subida do Alto de Pioca. Ele não pediu a proibição. Então, a gente quer o quê? Então, quer que o IFAM se posicione. Nós tentamos falar com o IFAM e não tivemos retorno. Em instantes, ex-secretária de Estado da Saúde se pronuncia sobre a operação correlatos da Polícia Federal. É já, já. E aí E aí E aí Obrigado.